A personagem da nossa história de hoje é uma mulher que buscou por justiça incansavelmente por mais de 19 anos. Sua luta em nome das mulheres vítimas da violência doméstica fez dela hoje um símbolo de luta por uma vida livre de violência. Amigos da NET, conheçam a história de Maria da Penha. Ela nasceu no estado do Ceará no dia 1º de fevereiro de 1945, formada em bioquímica na Universidade Federal do Ceará no ano de 1966. Fez mestrada na Universidade de São Paulo em 1977. Maria da Penha sempre chamou a atenção por ter uma beleza extremamente exuberante. Na época, ela cursava mestrado na faculdade de ciências e estudava pós-graduação ao mesmo tempo. Foi lá que ela conheceu aquele que viria a ser o seu parceiro, Marco Antônio Heredia e Viveiros, um colombiano radicado no Brasil em 1974. No mesmo ano, os dois começaram a namorar. E dois anos depois, eles se casaram. Como em todo o início de relacionamento, Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. Após o nascimento de sua primeira filha, Cláudia Fernanda Fernandes, e a finalização do mestrado, eles se mudaram para Fortaleza, onde aconteceu o nascimento das outras duas filhas, Viviane Fernandes e Fabiola Fernandes. Foi a partir daí que Maria da Penha passou a viver os piores momentos da sua vida. Sua história mudou por completo. Marco Antônio havia conseguido a cidadania brasileira e se estabilizou profissional e economicamente. Foi logo que ele demonstrou ser um homem bastante agressivo, agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a esposa, mas também com as filhas. O medo, a tensão, as atitudes ofensivas do marido, tornaram-se infrequentes na vida de Maria da Penha. As agressões físicas e psicológicas atingiram a mulher e as três filhas, que viviam sob o medo constante. No ano de 1983, numa madrugada, Maria da Penha sofreu a maior das agressões de sua vida. Enquanto dormia, foi atingida por um tiro nas costas. Quando o marido foi abordado para falar sobre o assunto, diz que Maria sofreu uma tentativa de assalto, tese que logo depois foi descartada pela perícia. Devido às lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebra torácicas e destruição de um terço da medula à esquerda, Maria da Penha ficou paraplética. Não contente com tudo o que aconteceu, Marco Antônio manteve sua mulher em cárcere privado durante 15 dias. Se não bastasse tudo isso, ele tentou elecrutá-la durante o banho. Ela, a vítima, na época com 38 anos de idade, acreditou por algum tempo no suposto assalto, até o dia em que as incoerências de Marco Antônio vieram à tona nas investigações. As perversidades cometidas pelo marido de Maria da Penha a fizeram finalmente compreender os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistia que as investigações sobre o suposto assalto não fossem adiante. Ele insistiu também que ela assinasse uma procuração que lhe desse plena autoridade para agir em seu nome. Sobre a perda do automóvel da família, ele inventou uma história trágica e tinha várias copas de documentos autenticados de Maria da Penha e, ainda por cima, foi descoberto um mamante. Ela encontrou força para lutar e conseguiu ajuda e o apoio jurídico para que fosse providenciada sua saída de casa sem configurar abandono no lar, pois poderia perder a guarda das filhas. Após os crimes cometidos contra ela, Maria da Penha sofre mais uma vez outra violência, mas dessa vez foi por parte do Poder Judiciário. Marco Antônio teve seu primeiro julgamento somente em 1991, ou seja, oito anos depois do crime. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, porém, devido aos recursos solicitados pela defesa, Marco Antônio saiu do fórum em plena liberdade. O segundo julgamento ocorreu cinco anos mais tarde. Marco Antônio foi condenado, então, a dez anos e seis meses de prisão. Mais uma vez, sentença não foi cumprida. Fragilizada, Maria da Penha continuou lutando por justiça. E essa luta durou por mais de 19 anos. Ela transformou sua dor pessoal em luta e militou por milhares de mulheres que sofrem agressões físicas todos os dias cometidas pelos seus parceiros. Em 1994, ela escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, onde ela relata sua história e os andamentos do processo contra Marco Antônio. Em 2009, para promover a defesa da mulher, ela fundou o Instituto Maria da Penha, uma organização não governamental e sem fins lucrativos. O ano de 1998 foi muito importante para o caso de Maria da Penha, pois teve uma grande repercussão internacional. Em 2001, ela coordenou o Estado brasileiro por negligência por ter silenciado o caso de violência sofrido por ela. A indenização foi paga pelo Estado do Ceará. Seis anos mais tarde, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Devido à grande repercussão do caso Maria da Penha, foi aberto um debate entre o Legislativo, o Executivo e a sociedade em geral. O resultado do debate foi o projeto de lei da Câmara dos Deputados que chegou até o Senado Federal, que foi aprovado por unanimidade nas duas casas. Em sua homenagem, no dia 7 de agosto de 2006, a lei por nome Maria da Penha foi sancionada pelo então presidente Lula. A lei visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar. A lei serve também para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, como os homossexuais e os transexuais. Mas o que traz a lei Maria da Penha? Prisão do suspeito de agressão? A violência doméstica passa a ser um agravante para aumentar a pena? Não é possível mais substituir a pena por doação de cestas básicas ou multas? Ordem de afastamento do agressor à vítima e seus parentes? Assistência econômica no caso da vítima ser dependente do agressor? Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro sancionou dois projetos de lei que alteram a lei Maria da Penha. A primeira mudança prevê a apreensão de arma de fogo sob posse de agressor. Já a segunda medida dá prioridade à matrícula de dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica em instituições de ensino mais próximas de seu domicílio. Apesar dos traumas sofridos durante seu casamento, Maria da Penha Maia Fernandes, hoje com 72 anos de idade, traz consigo sempre um sorriso no rosto. Sua história serviu de exemplo e força a outras mulheres. Apesar dos traumas sofridos durante seu casamento, Maria da Penha Maia 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 da